Andréia Rodrigues está de volta ao pequeno ecrã. A apresentadora vai participar na edição do próximo domingo, 27 de janeiro, do Liba Cic Silone MC Portugal, o novo programa da Cic. A última vez que a mulher de Daniela Oliveira esteve em antena foi em agosto do ano passado, quando apresentou duas emissões especiais do programa Queridas Manhãs. A novidade foi partilhada pela própria Momentos antes de se dirigir para o estúdio onde decorre a preparação para o formato. Ensaios O Liba Cic Silone MC Portugal, vamos lá, olheu-se na publicação. Lá é mais, nova foto da filha de Andréia Rodrigues e Daniela Oliveira está a derreter fãs. O tabu de aborto espontâneo de Andréia, de 34 anos, e Daniel, de 37, são pais de Alice, nascida a 30 de maio do ano passado. No final do verão, a apresentadora revelou, num longo texto publicado no seu blog, que antes de ser mãe teve duas gravidez que não chegaram ao fim. Decideu contar a sua história porque viveu episódios que são considerados tabu, sem que tenham necessariamente de o ser, explica. De acordo com o texto, a primeira gravidez aconteceu em 2016 e a segunda em 2017.